Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Agilhas Pentecheiras, que é um podcast de entrevistas profissionais que estão no campo de batalha, no dia a dia, que já estudaram e estão aplicando gestão ágil na prática, que já passaram por desafios, tem muita experiência e muito a ensinar para vocês. Eu sou a Dula Lima e hoje eu estou aqui com o Sebastião Maurício, que é professor de mecânica, é nosso aluno aí, tem bastante coisa para falar para vocês. Sebastião, pode se apresentar aí, de onde você está falando, onde é que você está? Tudo bem, gente. Sou o Sebastião Maurício, estou na cidade de Barão de Cocás, trabalho como professor de mecânica, amo o que eu faço, trabalhei na indústria até 2017, e procuro contribuir com os alunos aplicando a metodologia ágil, porque é muito bom a gente passar a mensagem e logo em seguida aplicar. E o interessante dos métodos ágeis é justamente isso, você planeja a curto prazo e executa logo em seguida, então dá aquele gostinho, olha, estou fazendo realmente aqui o que precisa. Ah, e se deu errado? Se deu errado, eu vou corrigir, mas vai ter menos coisas para a gente corrigir, então fica bem legal. Boa. E, Sebastião, como que você conheceu a Mindmaster? Onde que se inicializou aí esse relacionamento? No ano passado, eu estou fazendo uma pós-graduação na área de gestão de projetos e deparei novamente com as questões de metodologias ágeis e comecei a pesquisar um pouquinho mais. Alguns alunos iam entrar num projeto envolvendo um pouco a metodologia ágeis e aí eu falei, opa, deixa eu procurar aqui e encontrei vocês, que foi, assim, uma satisfação imensa diante dos resultados que eu alcancei, né? Então, assim, para mim foi muito bom. Legal. E você chegou a participar de algum dos nossos últimos eventos? Você virou nosso aluno no ano passado mesmo? Como é que foi isso aí? Eu cheguei a participar do workshop, não lembro qual exatamente, e depois de ver o método que vocês aplicavam, eu decidi a participar. Estava em época de pandemia, bem acirrada, eu estava muito em casa naquele momento e eu falei, opa, preciso de fazer algo diferente aqui. Dá uma atualizada, uma estudada, né? Isso. E, assim, eu estudo várias coisas junto. Então, eu estou fazendo uma engenharia mecânica, uma pós-graduação em gestão de projetos, um sistema de gestão ágil, o Scrum Master, e tem outros ainda. Tá, estudou um tanto de coisa. E a gestão ágil contribuiu de forma, assim, muito positiva nesse contexto todo para eu conseguir realmente aplicar isso. Horário, o que eu vou estudar em determinados momentos. Então, me ajudou muito nessa investida. Valeu a pena. E legal que você é da área de docência aí, né? Você é professor. Eu queria saber como que é aplicar os aulas, os métodos ágeis na sua área, no seu dia de trabalho? Olha, é muito gratificante diante de ver... As pessoas hoje trabalham muito de forma imediata com os acontecimentos. O aluno, jovem, muito mais. Então, assim, é muito interessante na hora que você mostra a ele o que fazer, o caminho para trilhar, como que ele pode entregar qualquer resultado, e, de repente, você pensa assim, vai sair um resultado do jeito que eu espero. Mas sai muito melhor, porque você informou lá um Kanban, você usou umas outras ferramentas, e, se deu errado, a gente volta lá, faz um 5W, 2H, e a turminha começa a... Opa, peraí, ficou diferente. Que legal, você teve o Kanban com eles ali na sala de aula para estudar. Como é que é? Uso? Com certeza. Precisa de ver o que realmente eles estão aplicando, né? E, quando eles percebem o envolvimento deles dentro da ação, eles se sentem donos. Então, ele, opa, essa tarefa é minha, essa outra é minha. E, na hora de entregar o resultado, olha, eu fiz isso, o outro eu fiz aquilo. E aí eu viro para eles e ainda comento, olha, vamos ver o conjunto, como é que ficou? E fica assim, aquele trabalho maravilhoso, né? Então, fica muito bom, porque o resultado do grupo fica muito melhor e mais forte. É, porque você está trabalhando com uma equipe, num projeto, né? Por mais que seja dentro de uma sala de aula, todo mundo com o mesmo objetivo, a gestão visual vai ajudar de qualquer forma, esse alinhamento, essa transparência, né? Deve ser realmente uma experiência muito interessante. Isso. E mesmo em alguns momentos, nós temos uma interação via algumas aulas mediadas, né? E o interessante é o seguinte, temos algumas ferramentas também, o Google mesmo tem várias ferramentas, o Jamboard mesmo, trabalha exatamente como se fosse o Kanban, né? Sim. A gente pega os post-its, né? E coloca na tela, e fica muito interessante. Eu gosto de ver o resultado. Os alunos devem adorar, né? Ah, eu gosto, eu gosto. Eles também gostam. E eu gosto de estar sempre... É, deve estar bem mais dinâmico, bem mais legal, bem mais fluido ali, né? Isso. Interessante, assim, eu gosto, eu trabalho muito na parte de exatas. e de vez em quando vem outros desafios para a gente. Recente, teve um desafio chamado, eu pus para eles lá como trigonometria no dia a dia. É uma delícia, né? A trigonometria, né? Eu particularmente gosto um pouquinho. Eu tenho meu pedinho ali no engenharia também. Então, assim, eu não posso tirar o meu muito da reta, não. Mas, assim, fica gostoso porque as coisas ficam mais leves. Na hora que eu pego e começo a mostrá-los como funcionam as coisas, quando olha um quadro de bicicleta e ele vê as formas geométricas e como ele pode calcular aquilo. E se for uma pessoa, assim, que não gosta tanto dos números, né? Eu comento com eles. Vai lá. Ah, pica um queijo, um pedaço de queijo. Mineiro sempre gosta do queijo, né? Então, pica uma cunha de queijo. Calcula o ângulo. Boa. Eu sei, é um jeito bom mesmo de... Ainda bota o povo para comer queijo. Mineiro já faz isso toda hora, né? É, então fica maravilhoso. Legal. E no quesito ali de... Quando você comprou o curso, quando você resolveu investir no curso, você tinha algum medo, algum receio, alguma coisa que te travava? Por exemplo, falta de tempo, falta de dinheiro, ou aquilo não fazia sentido para o seu dia a dia? Rolou algum entrave? Olha, a situação da compra do curso foi até bem... Essa parte aí foi até bem interessante você perguntar. porque eu tinha todas essas situações juntas. Eu estava sem dinheiro, eu estava sem tempo, e a situação estava difícil. Porém, diante disso tudo, eu vi uma oportunidade imensa de crescimento, onde eu conseguindo investir, melhorando o meu tempo e as minhas entregas, com certeza, ia fazer uma diferença maior. Eu ia conseguir trazer mais dinheiro. Sim. Então, seria... Uma coisa levaria à outra, né? E lembrando sempre o seguinte, né? O projeto é sempre um esforço temporário. Então, quando a gente faz esse projeto, a gente... Opa, espera aí, vai ser um esforço temporário. E quanto é que eu vou, às vezes, conseguir recuperar nesse meio do caminho? E, com certeza, o meu investimento foi todo recuperado já. As minhas entregas... Quanto de tempo, quanto de dinheiro, quanto tudo. Tudo. Eu... Na faculdade que eu faço, eu aproveito e faço algumas monitorias. Eu consigo organizar melhor o meu tempo. Então, o meu custo no curso já reduziu. É, porque a partir do momento que você conseguiu ali... Então, quer dizer que você organizou melhor o teu tempo, começou a ter mais tempo ali para dar as monitorias, elas praticamente pagaram o teu curso, né? É. É isso aí. E o investimento no curso é uma vez só, né? Uma vez só. E, assim... Legal, Tomechão. Esses... Esses conteúdos, ele traz também uma riqueza muito grande para a gente na questão também de liderança. Eu estou em outros cursos também, mas uma coisa que eu percebi dentro do curso é a questão do lado humano, que muitas vezes chega a colocar e chega a mostrar para os líderes que é importante eles também tentarem trabalhar dessa forma. porque não é só a entrega, é o ser humano, é o respeito ao outro, é fazer aquilo que gosta, é, às vezes, juntar a equipe e fazer com que aquilo realmente aconteça. E isso foi um diferencial para mim quando eu resolvi a comprar o curso, porque eu falei, opa, tem muitos sinais aqui que realmente vai fazer a diferença. E eu não tenho uma gota de arrependimento, na verdade, eu tenho muita gratidão por tudo que eu estou vendo, por tudo que eu já vi, por tudo que eu estou conseguindo aplicar. Eu acho que principalmente quando a gente traz uma área de exatas, a gente traz, por exemplo, uma mecânica, uma engenharia mecânica, falta um pouco disso, falta um pouco dessa liderança de pessoas, desse trabalhar com pessoas. eu mesmo sou estudante de engenharia, eu sei como é que é, você sai do curso, cara, você não sabe lidar com pessoas, a última coisa que você sabe é lidar com pessoas quando você sai de um curso de engenharia, né? Isso aí. E, nesse caso, é importante na hora que comenta isso. E o que eu gostei muito também, o Denner comentando, muitas vezes, o pessoal comentando o seguinte, olha, entenda aquela pessoa, veja na sua equipe quais são os resultados que não estão agradando ele. Tem uma das aulas que ele comenta até um exemplo, ah, aquela entrega foi ruim porque não tinha café. Eu trabalhei numa mineradora e foi muito legal no dia, tinha um gerente, ele era muito estourado, mas numa parada ele chegou e perguntou o que está acontecendo que a turma está parada aqui. Não tem o café. Ele... Que coisinha, né? Parou. Quenda, simples. É, ele parou, pediu para buscar, para trazer e falou, olha, eu não quero mais que atrasa o café. Por quê? Porque ele sabia da entrega da equipe. Sim. Né? Era tudo operacional na época? Sim. Mas ele sabia do esforço de cada um. E mesmo ele sendo muito, vamos dizer assim, grosseiro com algumas coisas, essa parte humana dele na aula falou mais alto, eu preciso do meu resultado. Se é isso que vai trazer, vamos trazer a equipe junto? Então, é muito interessante. O que eu gostei muito também é ver essa parte de quantas vezes foi comentado de ter o cuidado com o próximo, mas também ter essa responsabilidade. Por quê? Porque deixa cada um escolher, beleza, mas está conseguindo entregar direitinho? Não. fazendo sentido. Não. Porque alguns, às vezes, não vão conseguir fazer as melhores escolhas. Sim, é. Tem toda essa questão de maturidade ali do time, tem toda essa questão de auto... Para um time ser auto-organizado, você tem que ter uma maturidade do time para isso também. Isso aí. E muitas vezes não acontece. Exatamente. Até conseguir essa equipe, você ainda tem... É um processo, é um trabalho, é uma construção. Até estava conversando esses dias com o pessoal que a relação entre a equipe e o líder, e o gerente, é um relacionamento. É uma coisa de mão dupla que vai sendo construída junto. E o interessante é que você tem que preparar para perder essas pessoas ao longo do caminho. E muitos líderes não gostam dessa parte. Ele não quer perder muito a equipe dele. Mas, na verdade, ele não está perdendo. Ele está ganhando mais uma pessoa para agregar ao conjunto dele de apoio. Onde vai levar a liderança de verdade para as outras pessoas. Então, isso... É, o líder... Ele tem que... É aquela coisa, ele tem que pensar que ele está desenvolvendo a pessoa não só para o time ali, mas para ela realmente crescer profissionalmente. Então, no fim das contas, é uma perda, é um ganho. Você teve um liderado, um liderado que cresceu, que acabou saindo do seu time, quer dizer que você fez um bom trabalho como líder. Então, isso aí chegou a fazer total diferença na hora que eu vejo esses assuntos dentro do curso. Porque mostra o quanto precisamos transformar a nossa indústria, as nossas... os nossos bancos, as nossas instituições em geral, independente de ser pública ou privada. mudança, né? Então, é muito bacana quando a gente observa isso dentro do curso. Sim. E, Sebastião, você falou aí da sua organização, da sua produtividade, que você conseguiu se organizar. Como é que você estava antes? Como é que você ficou depois de acompanhar o curso, depois de começar a colocar na prática os métodos? Fiquei curioso. Olha, eu sempre fiz um monte de coisa junto. Eu nunca consegui fazer uma coisa só. Hoje eu sei o porquê. Tudo bem, não tem problema. Entendo de muita coisa, construo, faço e desenvolvo muita coisa junto. Porém, antes do curso, acontecia o seguinte, eu deixava muita coisa por terminar. Às vezes, faltava só um pouquinho e eu não conseguia terminar aquilo. Após o curso, isso aí já mudou. Já começou a fazer total diferença. Por quê? Porque eu consegui organizar esses términos. Se falta um pouquinho só para terminar, espera aí. Eu vou dedicar só mais um pouquinho aqui, vou concluir. Eu concluí, foi uma etapa, foi uma vitória, foi um um acontecimento que fez total diferença. Então, assim, comecei a ver mais oportunidade diante das adversidades que vinham. E, para mim, foi assim, um divisor de águas dentro da minha vida também. Semana passada, semana, é, tive aí um probleminha de de covid, não foi, graças a Deus, não foi grave, mas eu aproveitei o tempo, né, fiz aí alguns cursos dentro da plataforma da empresa que eu trabalho. Ai, que legal. É, deu lá umas 230 horas. Nossa, você estudou bastante, ué. Por quê? Porque, realmente, eu estava com disponibilidade para isso. Se eu estivesse na empresa, eu estaria fazendo outras entregas. Como não estava, eu falei, opa, eu posso contribuir aqui. Aproveitei, vi um pouco, vi um curso do Lean Manufact, né, consultoria, e assim vai. Então, mesmo com a demanda muito forte, ainda consegui fazer mais esse extra, né, todo certificado certinho, tudo bacaninha. Que legal. Então, a organização de tempo foi fundamental, né? É, e o interessante é que a gente sempre fala que precisa de aumentar o número de horas, né? Todo mundo fala isso, né? É, e na verdade, não. Precisamos de trabalhar melhor o nosso tempo. Sim. Evitar alguns desperdícios. então, isso aí vai ser total diferença. Sim. E, Sebastião, você levou aí a gestão ágil para dentro da sala de aula, né? Levou aí o Kanban para os seus alunos. Queria saber, dentro de onde você dá aula, já rolou aí uma curiosidadezinha de outros professores, você já virou um professor referência ali nisso, como é que está isso lá dentro? O que acontece? É uma das situações que eu levo mais a inovação para eles, tá? Então, tem essa parte toda da metodologia ágil, mas também nós já trabalhamos com boa parte disso. Então, eu saio aprofundando com eles e levando um diferencial, levando um extra. Para quê? Para eles realmente sentirem um gosto maior do quanto essa metodologia pode fazer sentido, porque antes não acontecia desse jeito. Eu, quando eu comecei na indústria, que eu comentei que houve esse evento onde a empresa forneceu um livrinho dessa maizinha assim de bolso, eu acho que era qualidade total o nome na época, mas vinha as várias metodologias ágeis. as vários sistemas, e aí eu encantei com aquilo, só que não conseguia aplicar porque os gestores não aceitavam. Hoje, nós precisamos de já mostrar aos alunos que eles não podem planejar o tempo todo. Então, Não dá para ficar planejando, né? Não. Apesar de ter que ser em torno de 90% de planejamento tem que ser planejar e executar. Sim. E já aconteceu de algum outro professor do curso, alguma pessoa que trabalha com você ali no dia a dia querer saber um pouquinho, querer usar um pouquinho disso que você já aprendeu? Isso acontece às vezes com muitos alunos nossos, sabe? De começar a usar depois de fazer o curso acabar sendo uma referênciazinha ali naquela área ou uma coisa ali diferente. Já aconteceu isso com você? Sim. Isso aí com certeza sempre acontece. Alguém vem, pede uma sugestão. A gente acaba mostrando algumas melhorias dentro do processo e tem esse referencial. Por quê? O meu objetivo vai ser sempre igual eu falei para eles. Fazer aquilo que se fazia antes, porém, de uma forma diferente. E alguém já começou a usar também? Já se espelhou em você? Já. Nós temos lá alguns quadros de gestão à vista para trazer essa importância e essa maturidade. Alguns pontos onde nós destacamos nesses quadros algumas melhorias nossas de processo. Então, chega a fazer total diferença aí. E sempre que pede alguma coisa, principalmente dos alunos, eles chegam, olha, eu estou precisando de ver isso aqui, como você poderia me ajudar? Então, é gratificante, igual aconteceu ano passado. Os alunos chegam depois da entrega de um trabalho, chegam e falam, olha, muito obrigado aí pela força, muito obrigado pelo empenho que você fez aí com a gente. e eu estava só nos bastidores. Era outra pessoa que estava à frente do projeto. Nossa, que legal. E eu só ouvindo os resultados. Ah, está mandando relatório para Londres. Olha só, que coisa chique, que bacana ver isso, de um bem implementado que estava sendo o processo, o projeto. Então, isso é muito gratificante. E de tudo isso que aconteceu com vocês, todos os resultados, depois que você fez o curso, qual foi o maior impacto na sua vida profissional? Olha, para mim, foi fazer entregas que antes eu não estava conseguindo. Eu conseguia executar muito, conseguia planejar muito, mas demorava um pouco mais os resultados. E isso frustrava muitas vezes. Por quê? As pessoas querem o resultado mais imediato. E esse resultado mais imediato às vezes deixa a gente mais frustrado. E quando eu passei a praticar a metodologia de forma mais intensa, esse resultado começou a aparecer. Eu comecei a... Como se diz? Uma gíria mais de chão de fábrica, eu comecei a ficar mais bonito. Mais lindo, né? Não só com as pessoas, mas também com meus superiores, com os meus colegas de trabalho. e aí começou a ficar bem melhor isso. Tá? Já se destacou ali, né? Começou a... As entregas terem mais valor, né? E aí acaba que o valor seu como profissional também aumenta, né? Também. E assim, você colocou a gestão ágil em várias coisas, em várias frentes, tanto na sala de aula como para organizar seus projetos, para organizar seus estudos. tem muita gente que fica, ah, mas eu não tenho onde aplicar, porque na minha empresa não tem como, ou se não, ah, eu estou desempregado, para que eu vou estudar isso, eu não vou ter onde aplicar? Com base na tua experiência, que conselho que você dá? Olha, eu vou lembrar aqui de uma frase, tá? Do presidente da instituição que eu trabalho, tá? Ele chegou a falar a seguinte frase no final do ano. Pense exatamente o que você precisa fazer. E se você for de fazer, dedica realmente para aquilo. Se você for tirar meia hora para ficar com o seu filho, fique meia hora com ele. Não fica com o seu filho mexendo no celular. Cuida dele. Então, a gestão ágil, ela traz exatamente isso. Fazer a coisa certa, na hora certa. Mostrar o resultado, por quê? Porque você está plantando ele. Você está buscando esse resultado. Então, isso aí é algo assim, não importa onde você está. Não importa como você está. O que importa é o que você pretende fazer com aquilo. se eu estiver no escritório, eu posso usar? Posso. Eu posso usar com os meus filhos a gestão ágil. Porque quantas vezes que a gente põe expectativa no filho que ele não vai entregar? Mas a gente não quer corrigir aquilo. Porque os filhos têm que ser os melhores. É, né? Tem isso. Então, assim, é onde a gente usa a metodologia ágil em tudo. O que você quiser, você consegue aplicar. Legal, nossa paixão. E você falou aí no começo que você teve esse retorno já de valor investido do curso, né? Porque você conseguiu se organizar, conseguiu dar mais mentorias. Agora, uma perguntinha aqui que eu fiquei curiosa. Quantos por cento, mais ou menos, aí que você acha que você já consegue tirar mais hoje em dia depois que você se organizou? Olha, hoje, eu consegui aumentar a minha renda há pouco ainda diante do que eu pretendo. tá? Mas eu consegui aumentar a minha renda em torno de 20%. Caramba! Só se organizando. Só me organizando. Só me organizando. Só me organizando. Olha só. E, assim, teve os ganhos que algumas pessoas nem imaginam. Que é o quê? Um tempo maior com a família, um tempo melhor de lazer. Impagáveis, né? São ganhos impagáveis. São coisas que o dinheiro não paga. entender melhor o filho. É verdade. E pra quem... Tem muita gente que chega na gente falando sobre estudar, falando sobre começar a se especializar e se aprofundar mais no universo de gestão. Mas fica travado na idade. Fala, eu tenho mais de 40, tenho mais de 50, pra que eu vou mexer com isso? que conselho que você dá, Sebastião? Olha, eu costumo de brincar lá com os meus alunos, tá? Que com esse frio, às vezes, simplesmente vir e falar a minha vontade é ficar quietinha em casa, né? Eu costumo de brincar o seguinte, olha, jovem é outro papo, gente. Então, não tem idade. você tem que estar bem de espírito. Às vezes, vai cair a velocidade de fazer as coisas, mas vai aumentar a sabedoria de você falar pra que elas sejam feitas. E isso vai fazer total diferença, não só na sua vida, mas na vida de qualquer um. Então, começar, qualquer hora, é hora de começar a estudar, de retomar os trilhos da sua vida. E o mais importante é você ser líder, pelo menos, de você mesmo. Quantas vezes que a gente não consegue fazer isso? É. Deixa só a vida acontecer, né? Não. Não toma a rédea, né? Se eu não tomar a rédea da minha vida, eu vou deixar que as outras pessoas tomem pra mim. e aí, como que eu, pelo menos, como professor, como que eu vou conseguir dar um resultado bacana pros meus alunos? Como que eu vou chegar pra eles, vou convencê-los de fazer algo, sendo que eu não tô acreditando em mim? Então, eu não posso fazer isso. Tá certo. Professor, nada mais é do que um líder, né? O professor tem que inspirar, e pra inspirar, você tem que realmente abraçar aquilo, né? E ter aquilo que eu consigo. E, Sebastian, como você se sente hoje em dia, depois de todo esse resultado, depois de conseguir se organizar, depois de ter aí se aprofundado, colocado o ar de uma sua vida? Olha, a vida sempre fica, na minha opinião, precisa de sempre ficar um pouco mais leve. Então, tudo que for pra dificultar o seu andamento, o seu crescimento, tanto quanto pessoa, como profissional, isso aí não vai fazer bem pra você. Porém, quando você consegue fazer a vida ficar mais leve, a vida mesmo flui. Aquilo que você demorava duas horas pra fazer, você faz com cinco minutos. então acaba fazendo total diferença. Sim. E quais são os próximos desafios a partir de agora? Como que você pretende aí se preparar pra eles? Olha, é... Eu tô com alguns projetos em andamento, né? Um deles é concluir esses dois cursos que eu também estou neles, que são a engenharia mecânica, que é um sonho, né? Eu sou tecnólogo em processos gerenciais, mas tem esse sonho da engenharia mecânica, isso desde quando eu era garoto, e ao mesmo tempo concluir também essa pós-graduação em gestão de projetos. Né? Então, a princípio isso, procurar crescer um pouco mais dentro da empresa, talvez mudar de emprego agora, não sei, não sei como vai ser aí as próximas oportunidades, né? Desde que surge, eu estou aí... Você tá preparado, né? Tô preparado, tô fazendo a minha parte. É, acho que isso é uma coisa muito importante também, né? Quando a gente fala de estudar, de se atualizar, é de estar sempre preparado pra novas oportunidades, né? Não existe sorte, não existe as coisas caírem no colo, né? Existe a oportunidade de uma pessoa bem preparada pra poder cair nela, né? É, e também, assim, a gente, além de... É como a gente costuma falar por aqui, né? O cavalo passa riado. É. E você vai escolher... O Dênis tá falando muito isso. E você vai escolher subir ou não. Então, assim, e vai ter hora que você não vai poder subir. Por quê? Você não está preparado. Você não fez um curso você não consegue desenvolver equipe, você não está preparado pras mudanças o tempo todo, e a gestão ágil é isso. É chegar, saber exatamente o que é que o cliente quer, e logo em seguida vai querer outra coisa e você muda junto com ele. Negocia, faz o melhor pra todo mundo. É, é isso mesmo. Pra gente finalizar aqui, Sebastião, eu quero saber que dica que você dá, que conselho que você dá pra quem está começando, pra quem está aqui vendo esse podcast, se inspirando em você e querendo começar a trilhar os caminhos da gestão ágil. Olha, eu chego a comentar com as pessoas sempre o seguinte, não importa a profissão que você escolha, busque trabalhar divertindo, busque sentido nesse quesito, a vida já é muito séria pra tudo, se você conseguir divertir ao longo do caminho, excelente, você está conseguindo seus resultados, valorize cada pequena conquista que você tem, porque senão você não vai saber valorizar as grandes. Então, assim, é isso que eu tenho pra falar pra essa turma, um dia de cada vez, se está ruim hoje, amanhã vai ser melhor. Boa, boa, muito bom, o passinho de formiguinha, né? Bom, Sebastião, muito obrigado, tá, por ter aceitado o convite, por ter participado aqui com a gente, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, que nos assistiu aqui no YouTube, e vamos finalizando o nosso papo por aqui, agradeço novamente aí pelo seu tempo e vamos finalizar do nosso jeitinho de sempre, né? Um abraço, seja ágil. Seja ágil, um abraço. Um abraço.